A cooperativa de mel atrai turistas que visitam o sertão alagoano e amplia mercado para pequenos produtores. As margens da L220, mais precisamente no distrito Piau de Piranhas, está localizada a cooperativa dos produtos de mel, insumos e derivados apícolas. Composta por 110 produtores de 13 municípios do sertão alagoano, a COPEAPS é um exemplo a ser seguido. Esse mês, a cooperativa vendeu 5 toneladas de mel ao projeto de distribuição simultânea da CONAB, beneficiando 1.500 famílias de piranhas. A COPEAPS foi criada em 2006. Na época foi por um movimento do grupo gestor da época do APL de Apicultura, aqui no sertão. E a cooperativa foi fundada especificamente para atender os anseios dos apicultores do sertão, que necessitavam de uma entidade que melhorasse tanto a aquisição de insumos como também de comercialização. Então, os pequenos produtores do alto sertão, na época produtores de mel, tiveram a iniciativa de criar a COPEAPS. O carro-chefe da cooperativa é o mel do sertão. Fruto de diferentes floradas da Caatinga, o mel apresenta componentes nutricionais e sabores únicos. O mel do sertão é uma marca que foi desenvolvida à época, é uma, vamos dizer assim, que representa a história da COPEAPS e a história do nosso produto. Ele vem com as características daquilo que é produzido nessa região. E esse mel, esse produto, ele tem características da Caatinga, do sertão alagoano, que são específicas da nossa região. Nós também temos subprodutos da apicultura, como é o caso do pólen, que é extraído diretamente das flores. Esse produto é um produto extremamente natural, que tem uma importância muito grande. Aqui você encontra, é um subproduto especificamente da apicultura também, o pólen. Assim como o própolis, que hoje é utilizado por muita gente, o extrato de própolis no tratamento de doenças, ainda em fase de pesquisa. Então você encontra o própolis verde também, o próprio spray de própolis, que é utilizado no tratamento de algumas gripes, garganta. Então é também um subproduto da apicultura. E para as crianças a gente trabalha muito o mel em sachê, que ele já vai na dose certa, que seria mais ou menos o que a gente trabalha aqui na merenda escolar, nesse formato de sachê, que para a criança é uma dose de energia e de prevenção de doenças no dia a dia. Agora com o apoio do programa Alagoas Maior, a cooperativa pretende ampliar a comercialização dos produtos para o mercado privado e turístico. Na verdade, a Copia Apis é um grande presente para nós no sertão alagoano. Nós já trabalhamos com essa cooperativa há um tempo, então através do programa Alagoas Maior nós estamos fortalecendo as ações que foram desenvolvidas há um tempo atrás. Então ela é um exemplo típico do que a gente realmente está querendo fazer no sertão, que é justamente aproveitar as atividades produtivas ligadas à vocacionalidade da região, e também ligadas às atividades produtivas que eles desenvolvem lá, como mel, artesanato, com couro da tilápia e tal. Então o programa Alagoas Maior, como todos vocês sabem, está apostando justamente nessa diversidade de produtos das três regiões do estado e especificamente a Copia Apis, por se tratar de uma região muito rica que é o sertão, a gente quer ir um pouquinho a mais com ela, de ser inclusive uma referência para o turismo, turismo de experiência, que isso a Copia Apis já está fazendo de uma forma bem elegante, juntando a questão do turista, estão visitando muito a cooperativa, então estão transformando a sede da Copia Apis em também uma estação de produtos que eles trabalham no sertão. Que além de trabalhar comercialização, o projeto traz também consultorias, na área financeira, na área de marca, na área de vendas, na área nutricional, a gente já teve esse mesmo retrasado, a consultora da área nutricional, identificando os produtos e para trazer as melhorias. Esse é o nosso, também tem tudo dentro do projeto, tem parceria, eu costumo sempre falar que o Alagoas Maior, ele tem essa parceria com o SEBRAE, mas é um projeto do governo do estado para trazer uma melhoria do campo e aquilo que eu falei em outras oportunidades, fixar o homem no campo, a dificuldade, não só o homem, quando eu falo homem, eu estou falando do jovem do campo, da área rural, que ele é o que mais precisa, entendeu, se desenvolver dentro desse processo. Então isso tudo vem dentro do projeto. A nossa intenção é fazer com que a cooperativa se fortaleça cada vez mais e possa caminhar com uma visão mais comercial. Para agregar valor à produção, a Copia Apis aposta em produtos diferenciados, como o biscoito de champanhe e o panetone de chocomel. Nessa época de Natal, o que a gente tem visto, por exemplo, é o desenvolvimento de um biscoito diferenciado. Esse grupo está trabalhando esse biscoito que leva produtos que são daqui dos produtores da região, como a batata doce, mandioca, o mel, canela, capim santo, que são específicos dessa região. É uma linha de biscoitos, pães, balas. Esse, por exemplo, é um biscoito de mel com canela, onde a base de produção é o mel, que é daqui da nossa região também. Nós temos aqui também, elas que vendem muito, aqui a gente tem um grupo de turistas que passam, que é esse doce de leite com gengibre, que é uma balinha também, que é muito bem vendido. E outras coisas, outras receitas, como geleias, a base de umbu, doces, enfim, produtos que são da nossa região. A regra aqui é que a base seja aquilo que é produto do nosso cooperado, que aí você está gerando renda dentro da própria cooperativa. É um grande aprendizado, né, porque a gente aprende, eu já aprendi várias coisas aqui, várias receitas, não só receita também, porque a gente aprende o convívio com pessoas e tal, é muito legal também essa parte. A apicultora Cícera, que está na cooperativa desde a sua fundação e teve a sua vida transformada através do mel, não esconde a emoção em ver a COPEAPS dar mais um passo adiante. Há uns anos atrás, a gente não tinha desenvolvimento para o jovem, antes da cooperativa não tinha. Com a chegada da cooperativa, a gente foi melhorando o mercado, eu hoje sou formada, eu tenho graduação e pós-graduação. Minhas filhas hoje, com dinheiro de mel, graças a Deus, todos têm graduação. E aí, isso me deixa muito feliz e não só é minha família. Hoje eu tenho meu carro, eu tenho meu aniversário, hoje eu tenho meu alimento e vejo minhas famílias desenvolvendo, todo mundo desenvolvendo. Porque, minha filha, era muito difícil. Eu cheguei a perder um filho e na hora de enterrar eu não tinha com o quê. Porque o que a gente tinha era uma vaquinha lá e meu esposo foi vender e o rapaz disse, eu compro. Mas, só pago daqui a 20 dias. E isso doeu meu coração. E graças a Deus, com a chegada da apicultura e o apoio do governo, né, de Cebrai, Senar, com esses apoios que a gente foi tendo, eu hoje, graças a Deus, tenho pra mim, tenho ajudado várias famílias de minha comunidade. Isso é um legado que Deus trouxe pra gente, né? Porque, minha filha, você às vezes tem tudo na mão, mas não sabe como desenvolver. E com uma simples palavra, com um simples mini curso, um curso, você vai longe. É o meu caso. E aí, gostou do vídeo? Ajude o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook ou no Instagram. Até mais!